O primeiro contato de Sidney Barreto com a gaita foi aos 8 anos. Hoje, aos 88, ele coleciona histórias na carreira. Responsável pela criação do método O Gaiteiro, escrito há mais de 40 anos e que até hoje é comercializado nas melhores lojas do ramo, o artista fez muitas participações e é um entusiasta do tango. Para começar, eu aprendi a tocar sozinho, lá para 1936, por aí, sozinho. E com o tempo eu fiz, como eu falei, quando a gente é jovem, está disposto a tudo. Então eu fiz um protótipo e guardei. E um dia houve interesse em publicar lá no Rio de Janeiro. Então o irmão do Itália está publicando agora. Melhorou a venda, está muito bom. Eu toco assim às vezes, lá no dia de Santa Ceia, na igreja que eu frequento, o pastor me convida, então eu vou e toco com o filho dele. Nós fazemos uns hinos na hora da Santa Ceia, na igreja luterana. Entre discos, fitas e, claro, gaitas, o músico continua trabalhando. Ele realiza pinturas, escreve poemas, além de ao longo da vida ter reunido mais de 3.100 trovas. Produção artística que não para. Esse livro que eu mostrei a você, ali tem 3.156 trovas, variadas. Tem tudo quanto assunto, né? Agora, depois que eu fiz esse livro aí, as mais recentes, nem guardei. Nem tenho mais, perdeu um pouco do interesse também de colecionar, de atirografar tudo aquilo. Depois passar no computador e montar o livro, né? Isso tudo eu fiz há anos atrás, há muitos anos atrás. Em 1949, em São Carlos, eu criei essa frase. A gaita faz amigos. É o instrumento que une gerações. A gaita faz amigos.